E esse é o primeiro a cair E essa primeira caída, essa primeira caída, se a levam os técnicos E nós vamos com a segunda, 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 segunda caída E essa segunda caída, essa segunda caída, se a levam os rudos! E essa segunda caída 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 E essa lucha, essa lucha, se a levam os rudos! E essa lucha, se a levam os rudos! E essa lucha, se a levam os rudos! E essa lucha, se a levam os rudos!